Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas Estamos começando mais um boas novas novas Esse é hoje um programa sensacional A gente vai fazer um bate-papo muito interessante com o Maurício Soares, diretor da Sony Music Gospel Ele está aqui do meu lado, é um cidadão e apaixonado por Niterói Mas antes dele falar, eu vou falar do canal da Boas Novas que chega em Niterói Se você é cidadão de Niterói, sempre ouviu falar da Boas Novas ou pela internet Ou através de um amigo, ou quando viajava, recebia o sinal da rede Boas Novas Se você tem TV aberta, canal 5.1 digital chegando em Niterói, São Gonçalo, enfim Toda a região metropolitana do Rio de Janeiro Não é isso, Ronaldo? Os semeadores estão em festa, muita gente participando, muita gente descobrindo a rede Boas Novas E só para deixar uma dica para você A TV digital, se puder botar o Ronaldo, pode colocar na tela para mim A TV digital, ela tem uma facilidade muito grande Que é você poder acessar através dos dispositivos móveis Ou seja, aquele celular que tem antena ou o seu carro Você pode colocar e é perfeito o sinal Ontem eu estava andando na linha amarela na Avenida das Américas Com o carro ligado aqui monitorando o sinal Você consegue assistir assim, perfeitamente o sinal E o áudio da rede Boas Novas de qualquer lugar da região metropolitana do Rio de Janeiro Um grande avanço É por isso que eu quero ir lá na central de semeadores com o Ronaldo Ronaldo, você está feliz? Com certeza, André E lembrando que sem chuvisco, né André? Ou pega ou não pega O canal digital é assim, não é verdade? Ótima qualidade, né? De áudio, de vídeo, como você está falando Essa facilidade ainda, esse plus aí Que é a mobilidade, né? Muitos celulares aí recebem TV digital Tem esses dispositivos de carro também Então facilita realmente o acesso para um grande número de pessoas Então é muito importante aí o nosso telespectador Que já está pegando esse canal aqui no Rio de Janeiro Sair também divulgando, ajudando a gente a compartilhar Como a gente sempre fala, né André? O semeador, ele semeia financeiramente Oferta para Boas Novas Mas também semeia oração Semeia divulgação, né? Ele tem essa relação familiar com a Boas Novas E tem o prazer de divulgar Para que outras pessoas também sejam alcançadas Com as Boas Novas de Salvação Então a gente está aqui Não só durante o programa 24 horas aguardando o contato do pessoal Pelo DDD 21, 2112, 6300 Pelo canal do Zap Eu por e-mail também A Central de Semeadores funciona 24 horas Com todas essas formas aí Para o pessoal fazer contato aí com a gente Tá bom André? Estamos aqui aguardando Tá certo, durante todo o programa Você, semeador, pode participar Semear, ligar E contribuir com a Rede Boas Novas Temos aí grandes desafios pelo futuro ainda Canal digital de São Paulo chegando Depois nós temos Campinas E várias outras cidades Coisas novas que nós vamos aqui Dia após dia informar Você, semeador da Rede Boas Novas Eu vou para um rápido break Na volta vou falar um pouco sobre Música cristã Expansão Qual é o futuro Vai ser um papo muito interessante e construtivo Você não pode perder A gente volta já já Eu recebo o Maurício Soares Diretor artístico da Sony Music Maurício, obrigado pela tua presença Meu amigo, antes de ser cidadão brasileiro Você é cidadão de Niterói, é isso? Eu fiquei muito, quando eu cheguei aqui Eu fiquei olhando o cenário O cenário do Rio de Janeiro Tá ali, tá ali Toda vez que tem alguma coisa da Sony Music Inclusive fui na última Que ele faz reunião de mídia Que é muito bom Na verdade vocês treinam as pessoas que vão lá Pegam representantes Enfim, das plataformas digitais E dão palestras muito interessantes É sempre em Niterói Eu posto por que sempre em Niterói Sempre em Niterói Entendi agora o amor que ele tem É que na verdade tem uma facilidade pelo espaço Espaço físico Nós fazemos dentro do auditório da Lagoinha de Niterói Mas nesse evento nós não fazemos só em Niterói No passado fizemos em Fortaleza E fizemos em São Paulo também É um evento itinerante Onde a gente usa aquele dia Para fazer treinamento com os artistas Com lojistas É um dia bastante intenso Deixa eu voltar um pouquinho no tempo Eu não vou falar ainda hoje Sobre como você está hoje na expansão da Sony Music Até para a América Latina De um case muito Assim, de um sucesso muito grande no Brasil Com a música cristã, a música gospel Você cresceu nesse ramo musical, Maurício Aqui, porque você tem um histórico muito grande Com gravadoras cristãs e evangelistas É, na verdade eu sou formado em publicidade Em comunicação social E quis Deus que nos meus primeiros estágios Nos meus primeiros trabalhos Eu trabalhasse justamente no mercado de música E no mercado editorial Na verdade eu comecei no mercado editorial Eu trabalhei muitos anos na Vim de Comunicações Junto com o pastor Caio Fábio Foi uma grande escola para mim E de lá eu segui para outra editora E depois entrei na área da música E nunca mais saí da área da música Participando Todas as principais gravadoras do segmento E sem dúvida nenhuma O meu maior desafio Eu assumi há sete anos atrás Quando recebi o convite da Sony Music no Brasil Para a gente implantar um projeto de música cristã aqui Foi um projeto pioneiro para uma gravadora multinacional No Brasil Nunca tinha acontecido A Sony tem mais de 40 filiais no mundo inteiro E o Brasil foi o primeiro Do Brasil O Brasil foi o primeiro país no mundo A ter um núcleo de música cristã Música religiosa Começamos do zero Porque nos Estados Unidos A Sony é detentora da Provident Que é uma das maiores gravadoras dos Estados Unidos Mas lá eles compraram e deixaram esse trabalho autônomo Dentro, inserido mesmo na Sony Music O Brasil foi o pioneiro desse projeto Nós tínhamos cinco anos para que o investimento se recuperasse Conseguimos já no segundo ano o break-even E de lá para cá a gente vem crescendo Esse projeto se tornou uma referência não só no Brasil Mas também para a América Latina Nós já implantamos projetos similares em Portugal Na Colômbia E o mais recente no México Esse sim é um grande desafio, um grande projeto E que ele é feito completamente igual ao que a gente desenvolveu no Brasil Fiquei um tempo no México para desenvolver esse projeto E os resultados estão sendo fantásticos O maior cantor do mundo latino, o gospel O Alex Campos Assinou o contrato há pouco tempo conosco Então já começamos com o principal nome E outros nomes virão, eu creio que muito em breve A América Latina se parece com o Brasil Nesse termo das igrejas e música cristã Porque você já veio, enfim, de outras gravadoras Que trabalhavam só no segmento cristão Já é um número Agora que você está na Sony Consegue talvez comparar com outros artistas de renome Da música popular brasileira que sejam conhecidos Os números de cantores evangélicos Que são desconhecidos para quem não é evangélico São números bastante expressivos São bastante expressivos e muitas das vezes surpreendentes E eu diria que o digital Esse crescimento do mercado digital Está proporcionando que alguns outros fenômenos Da música cristã surjam Eu acho que nós estamos vivendo Eu já venho desde a... Aí já vou já entregar um pouco da idade Do tempo de mercado Mas eu já venho desde a época do LP Que está voltando, inclusive, né? Que está voltando É um mercado que vem crescendo Mas é um mercado muito peculiar Ele não é um mercado, talvez, dos lançamentos Mas ele é um mercado mais do catálogo Tem muito a ver com a sua referência musical, né? O seu histórico musical Mas é um mercado crescente E as gravadoras estão muito atentas O mercado está muito atento a isso Mas a... Nesse momento... E aí a transição, voltando A transição do LP para o CD Ela se deu em alguns anos Não foi uma virada de uma hora para outra Mas ela veio sendo feita aos pouquinhos A mudança do digital Eu falo de digital pelo menos sete anos Mas especificamente os últimos dois anos Foi a transição completa E hoje eu diria que a realidade Do mercado da música no mundo É o digital Olhando para quem está de fora Eu lembro quando você iniciou na Sony E para quem estava de fora Parecia que foi uma estratégia, claro Muito sábia Por causa daquilo que você falou André, isso é um investimento Vamos falar de grandes empresas Investimentos a gente tem X tempo Para conseguir bater metas e tudo mais Você foi no que a gente chamava Dos filões da música Você pegou o pessoal da música pentecostal Os grandes nomes A música pentecostal ainda hoje É o grande filão da música cristã evangélica Como é que você está vendo um pouco Dessa pluralização do gênero dentro do gospel Antes era muito música pentecostal, pentecostal E louvão e adoração Era o que a gente tinha Aí você começa a ver MPB, DJs e tudo Como é que você está vendo Essa pluralização do gênero? Por coincidência, ontem eu fui fazer umas pesquisas internas E eu percebi o quanto que a música cristã Em diferentes estilos nossos De música eletrônica Um folk, um MPB Eles estão crescendo e fortes no mercado digital Eu acho que esse é mais um resultado Dessa transição do digital Do físico para o digital Houve uma democratização muito maior Por parte da música, para os artistas Esse universo musical, ele se tornou muito mais amplo Por quê? Antigamente as gravadoras tinham como fonte de receita Unicamente o CD E o CD, ele era consumido até então Por pessoas que gostavam de louvor e adoração E pessoas que gostavam de música pentecostal Esses dois núcleos eram os principais vendedores de CD até então E muito natural, as gravadoras vão trabalhar Aqueles... É o que eu vou botar na prateleira É aquilo ali E os lojistas também Hoje em dia, quando você começa a ver que Artistas que até então não eram grandes vendedores de discos Mas se tornam referências no YouTube Na Vevo, nas plataformas de áudio streaming Isso muda de figura Então, hoje continuamos a ter muito foco na música pentecostal Porque a música pentecostal, comparando com o mercado secular É o sertanejo O que é o sertanejo na música popular no Brasil É o pentecostal dentro Então, assim, vai ter a moda disso, daquilo e tal E o sertanejo e o pentecostal sempre vão estar com um público muito grande A maior igreja evangélica no Brasil Ou o maior segmento são os evangélicos Então, nada mais natural do que eles sejam também os maiores consumidores de música daquele estilo A grande diferença que vivemos hoje É essa quebra do monopólio de dois ou três estilos Hoje nós temos uma infinidade Porque todo mundo tem acesso agora a tudo Não é só o que está na prateleira Antigamente nós trabalhávamos com cerca de 2 mil pontos de venda de discos no Brasil Hoje nós trabalhamos com 280 milhões de aparelhos celulares Um aparelho celular é um ponto de venda É um ponto de venda, é um ponto de consumo Você tem mais de 90 milhões de lares no Brasil hoje com acesso à internet E cada vez mais teremos mais pessoas com acesso à internet Então, esse eixo mudou E é importante que os artistas e as gravadoras estejam atentos a essas mudanças Você está expandindo agora que é o case que você falou do Brasil Foi o primeiro no mundo de música da Sony botar o nome dela atrelada à questão de uma música religiosa que é o gospel E agora está sendo expandido para a América Latina Você falou que o México talvez seja cada população, a proximidade E é onde o evangelho também está crescendo muito E eu ia te perguntar A música pentecostal, ela é brasileira É que nem um MPB Assim, a bossa nova, não tem bossa nova nos Estados Unidos É um estilo musical brasileiro Tem alguma coisa equivalente nos países da América Latina? Como é que é? Assim como a Jabuticaba Você descobriu O que é o pentecostal do México? Assim como a Jabuticaba só se encontra no Brasil Eu acho que a música pentecostal também só se encontra no Brasil A gente até encontra alguns outros artistas com estilos Que poderiam ser parecidos ao nosso, ao pentecostal nosso Mas não são Mas você acha que isso é um artigo de exportação do Brasil para um... Enfim, estou viajando aqui Mas é interessante Poxa, deu muito bem no Brasil A gente está inserido, querendo ou não, na América Latina Ter algo parecido com o pentecostal brasileiro para fora Você acha que... Não, André, isso é muito peculiar do Brasil Não funciona no México, por exemplo Eu acho que isso pode acontecer Mas não é em pouco tempo O Brasil, ao longo de todas essas últimas décadas Se tornou realmente uma ilha cultural Você não tem muitos artistas No mercado, vamos falar do mercado latino cristão Não temos grande troca de... O Brasil não tem isso com a América Latina Tão grande, o Brasil é tão grande É um continente, é tão alto o suficiente E fala português, né? Então isso acabou que nos tornou uma ilha Então há muita dificuldade de artistas brasileiros, cristãos Se tornarem referência lá fora E também o consumo deles aqui no Brasil O último grande artista, ou talvez o maior de todos os artistas latinos Que foi consumido no Brasil foi Marcos Wittes E depois dele, Adriano Romero e não muito mais outros, né? Então, mesmo na música secular Também não temos grandes artistas Que hoje, que no passado foram consumidos aqui Agora nós estamos vivendo Especialmente no mercado sertanejo popular Uma grande influência da música latina Você já ouve... Um ragatón, uma baixata Alguns ritmos que são muito caribenhos Muito latinos e tal E que estão entrando Você vê isso no funk, no sertanejo demais Então é uma tendência E a música eletrônica produzida no Brasil e no mundo Está totalmente influenciada pela música latina Talvez, com isso, a gente possa ter uma influência um pouquinho mais latina E vice-versa também no meio gospel Vamos para um rápido intervalo O papo está muito bom A gente volta daqui a pouco Conversando mais com o Maurício Soares Sobre a música cristã no Brasil e na América Latina A gente volta já já Estamos com o nosso papo com o Maurício Soares Eu quero perguntar para ele, Maurício Como é que você vê a renovação? A gente falou um pouco sobre o digital Vai dar um respiro um pouco para isso Porque antes era muito do mesmo Não sei se você concorda comigo Sim, não, até porque para as gravadoras É muito dispendioso fazer um artista Estourar um artista Hoje você acha que a gente vai viver um tempo de Até de mudança A gente está falando muito sobre louvor e adoração em Pentecostal Mas cada vez mais no intervalo Você acha que isso vai cair um pouquinho A gente vai ver novas releituras Novos estilos ou gêneros dentro do gospel Crescendo por causa do digital? Eu acho que o digital, André, ele vai trazer um benefício cultural para o segmento gospel Muito grande Porque nós vamos poder ter acesso, primeiro, a estilos diferentes Então, essa questão do monopólio, como já falamos no bloco anterior Ela vai se diluir E outra questão também Vai se tornar muito mais democrático Para você ter acesso, por exemplo, a artistas do Tocantins Artistas de Recife Regionais, regionais Porque a comunicação desses artistas se passa através da internet Então, ele ligou a câmera, gravou, por exemplo Nós temos hoje uma menina Que é considerada uma super fenômeno da música gospel Que é a Isadora Pompeu Que é uma artista que é do Rio Grande do Sul Caxias do Sul Ou seja, o estado menos evangelizado do Brasil Que é o Rio Grande do Sul Ela é da Serra Gaúcha Ela não é da capital Ela tinha, quando começou o projeto dele, 16 anos Ela deve ter hoje 40 milhões de views e 300 mil seguidores Quando que essa menina teria esse tipo de audiência Se ainda dependesse do CD? Nunca Então, o digital, ele nos permite isso Eu estava até analisando dias atrás sobre o nosso cast E vendo, fazendo um pouco da relação dos resultados E o tempo de carreira dos meus artistas Dentro do cast da Sony Alguns dos artistas mais relevantes Tem 5 anos de carreira Gabriela Rocha, hoje é uma referência na música gospel É uma artista que está no seu segundo trabalho E que tem 190 milhões de visualizações 600 mil seguidores Um outro projeto que aí é um fenômeno Preto no Branco É um projeto de um ano A música mais tocada nas rádios do ano passado Foi a música Ninguém Explica Deus Eles têm mais de 200 milhões de visualizações na internet Agenda lotada, um projeto de um ano Nunca em 27 anos de carreira Eu consegui fazer um artista girar tão rapidamente Quanto o Preto no Branco Então você tem Priscila Alcântara Marcela Thaís, DJ PV, André Felipe São todos artistas da nova geração Mas olha que legal Você falou música Black, DJ, sertanejo É muito fora daquilo que a gente está falando de Louvão e Adoração em Pentecostal Leonardo Gonçalves Que sempre foi considerado Que é ele, né? Leonardo, qual é o estilo dele? Leonardo Gonçalves sempre foi considerado um artista Muito, muita qualidade Mas poucas pessoas sabiam cantar suas músicas Com a internet As músicas do Leonardo Gonçalves Eu tive o prazer de assistir os shows dele aqui no Rio de Janeiro Da primeira a última música Todo mundo cantando Por causa da internet Por causa das mídias digitais E acho que junto com isso Está aí uma coisa que eu fiquei impressionado Eu nunca tinha visto antes Já trabalhei, enfim, né? Muito com música Com eventos Com a igreja Por ser pastor Filhos de pastor e tudo mais Essa questão da internet digital Aproxima também diretamente O fã do artista Eu lembro que Eu fui num evento Do Leonardo junto Acho foi do Loop Session Loop Session No Village Mall Que é o shopping mais chique Talvez do Brasil Chique de médio alto 160 reais Não, e eu falo assim Agora que eu falo Não é que o cara lucrou muito Porque é um local caro mesmo Mas assim Lotado Eu falei, caramba Qual era o dia que eu sonhava Que o crente evangélico Ia consumir música Nesse ambiente E está lotado Ele fez dois ou três Teve que estender É um fenômeno novo E aí você falou Um detalhezinho Quando que o crente evangélico Iria consumir essa música Mas o digital Ele já quebrou essa barreira Nesse ambiente em tudo, é? E ele quebrou essa barreira, André Porque hoje A quantidade de pessoas Que nem frequentam igrejas evangélicas Mas tem acesso a música cristã É enorme Basta a gente pegar agora o exemplo Do Ninguém Explica Deus É verdade, antes era só na igreja Mateus e Cauã Que é uma dupla sertaneja hoje Das mais fortes Cantando música do Preto no Branco O Luan Santana No prêmio Multishow Cantando com o Whindersson Nunes Que é um youtuber super famoso Super influente Hoje é o maior do Brasil É o maior do Brasil Então você vê que Através da questão digital A música realmente saiu Das quatro paredes da igreja E aí você tem Uma nova realidade Que é Tudo que você faz Milhões de pessoas Têm acesso Então aumenta também A tua responsabilidade Em fazer coisas de qualidade O que eu sempre tenho dito Aos meus artistas É que vivemos um momento Muito bom para a música É um momento em que Inclusive Houve um crescimento No mercado da música Há mais de 20 anos Em queda O mercado da música Em 2015 Ele teve um crescimento No mundo De 3,9% E no Brasil 10,75% Então a música no Brasil 3 vezes mais No ano dificílimo E deve ter um crescimento Nesse ano Novamente Então a música digital Ela nos tornou Muito mais fácil Todo mundo pode ter O seu violão Gravar e tal Agora Ao mesmo tempo Que se tornou fácil Para você Se tornou fácil Para o outro E para o outro E para o outro Então a concorrência Também se torna maior Então é importante Que você esteja Muito atento Antenado Com essas novidades Eu quero mostrar Para vocês Algumas novidades Da Sony Veja só Olá pessoal Aqui é a Damares Ei você já conhece O canal do Youtube Da Sony Music Gospel Ainda não? Então vem dar uma olhada A principal característica Do reino de Deus Parece ser Uma espiritualidade Uma religião Um relacionamento Com Deus Que não está voltada Para mim Mas está voltada Para aquilo que eu posso obter E eu estou aqui Para falar um pouquinho Do CD Para onde iremos Que foi um CD Tão sonhado Nos mínimos detalhes Como um presente Para Deus Quero ouvir Anjos cantar Em uma só voz Aleluia Toda semana Tem vídeos aqui Com conteúdos exclusivos Dos artistas da Sony Inclusive eu Para não perder Nenhuma novidade Clique aqui E se inscreva Segue todas as redes sociais No Youtube Para você conhecer Um pouco mais Das novidades Deixa eu fazer Uma pergunta Um pouco até E muito emblemático Essa apresentação Desse vídeo Ser feito por uma Cantora Pentecostal Porque muitas pessoas Pensam André Que por fato de ser Pentecostal É um público Que está sempre Um pouco mais atrasado Nas novidades Pelo contrário A Damares hoje É artista Número 1 Em Ringback Tone Que é aquele som De chamada Para o celular Ela tem mais de 1 milhão e 600 mil Assinantes Que recebem a música A música dela No celular Quando você liga E toca no som De chamada A música E nós No trabalho Que nós fizemos Nesse último lançamento Ela teve um crescimento De 300% No resultado De áudio e streaming É uma pergunta A gente só tem Dois minutos Mas eu não posso Deixar de perguntar isso Nesse mundo digital Que transformações Uma gravadora passa Porque a distribuição Que às vezes era Mídia, distribuição Distribuição no digital É commodity Ou vai se tornar commodity Nos próximos dois anos É feijão Todo mundo vai fazer Que mudanças A gravadora Está passando Ou está se transformando Para se manter Relevante nesses tempos Eu digo que nós Estamos começando Do zero A grande diferença Da Sony Music É que a gente já Vem se preparando Para essa transformação Pelo menos há 10 anos E nós temos acesso A muita informação No exterior Então, agora Se você for analisar A Sony Que eu entrei Há 7 anos atrás Para hoje Há uma mudança total Nas estratégias Nas ações Nos funcionários Nós tínhamos Um departamento De marketing E promoção E hoje Nosso departamento É um departamento De marketing digital Então, tudo mudou Então, a minha cabeça Hoje, o meu chip Hoje, ele é 100% digital Meu amigo, obrigado Pela tua presença Pelo conteúdo Muito obrigado Pela tua presença aqui Espero que você tenha gostado Obrigado também Pela sua audiência Para você, Semeador Que contribui conosco também Um grande abraço Um abraço para você Até amanhã No Boas Novas no ar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau